Toda vez que guardo o sentimento estragado que o outro me oferece, inveja, mágoa, rejeição, preciso sacudir a poeira e seguir adiante. A autoridade espiritual que nos torna capazes de quebrar o poder diabólico das realidades que nos assombram depende da nossa capacidade de despojamento. É o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Ao enviar os discípulos, ele sugere que só levassem o básico, pois o excesso pesa, dificulta prosseguir. Mas ele sugeriu um outro despojamento espiritual, recomendou sacudir a poeira das rejeições recebidas. Sim, também elas desfavorecem o crescimento da autoridade espiritual. Faz sentido, toda vez que guardo o sentimento estragado que o outro me oferece, inveja, mágoa, rejeição, preciso sacudir a poeira e seguir adiante. Os poderes de Cristo em nós nos ajudam a quebrar as forças malignas que nos rondam. E há muitas por aí. Por isso, nós precisamos permanecer fiéis ao compromisso de nutrir vida espiritual. Oração, jejum, práticas de caridade, bondade, palavras, pensamentos elevados e eliminar toda e qualquer rejeição, todo sentimento negativo que o outro nos ofereceu. Por quê? O diabo não suporta ficar perto de gente que faz essa triagem diariamente. por papiers. O problema. O problema. Obrigado.